Sonhe em moldar o futuro, não fique apenas no sonho. Na Uniched, valorizamos a experiência do ensino online e com o auxílio de recursos de apoio disponíveis. Proporcionamos uma experiência educacional enriquecedora e flexível para os nossos estudantes. Junte-se a nós e alcance seus objetivos nas diversas áreas do saber. Oferecemos cursos de licenciatura e mestrado, trilhando para o caminho para o sucesso académico e profissional. Inscreva-se até 30 de dezembro em inscrições.uniched.edu.mz ou nos nossos centros de recursos em todo o país. Para mais informações, ligue! Com o Ensino Online, moldamos o futuro. Uniched. Ensino Online. Ensino com o futuro.